Deus com a gente Estamos de volta com o programa Deus com a gente A última parte do nosso programa Mais uma vez vou passar o endereço Para você entrar em contato conosco Pelo e-mail Deus com a gente Arroba paulinas.com.br Você pode acessar a nossa página no Facebook Facebook.com.br TV Paulinas Ou enviar-nos uma carta para Programa Deus com a gente Rua Dona Inácio Shoa 62 O CEP 041 10 020 São Paulo capital na Vila Mariana Você escreva aí o bairro também Onde está a nossa TV A TV Paulinas Será uma alegria receber a sua carta O seu e-mail Com certeza a partir do próximo programa Você vai concorrer a muitos prêmios Vamos ver agora a história de vida da Neide Santos Uma mulher que passou por dores Por sofrimentos, por dificuldades Mas que soube vencer pela fé E levar alegria Dar sentido A vida de outras pessoas Acompanhe comigo Se você pensa que sua vida é difícil E cheia de problemas Preste atenção nesta história Que vamos contar Ela até parece enredo de drama Do cinema ou da televisão Mas é a mais pura realidade A vida de Neide É marcada por sofrimentos E tragédias Em 1980 Estar num bairro Tido como extremamente violento E você manter seu filho longe de tudo isso E não ter uma presença constante em casa Porque você tem que sair para trabalhar E ter que deixar os seus filhos E essa dupla jornada De ser mãe De ser dona de casa De ser provedora Do sustento da casa Mas ao mesmo tempo Sofrimos junto Os anos se passaram E com muita força E com muita força de vontade E fé em Deus Neide criou os filhos Que se tornaram adultos E constituíram famílias Mas aí Quando tudo parecia estar em paz Outra tragédia Abalou Neide E toda a sua família O filho mais velho De apenas 21 anos Foi assassinado Por um adolescente Que praticava um assalto Neste momento Neide chegou a perder Completamente a esperança Quando o meu filho Foi assassinado Eu fiquei Eu fiquei arrasada Foi Super difícil Aceitar tudo isso Vem aquelas perguntas O porquê O porquê com o meu filho E de uma certa forma Sinceramente Do fundo do meu coração Minha Até minha fé Se abalou Porque eu perguntava O porquê comigo O porquê com o meu filho E... Mas... Começando a ler A lembrar De todos os princípios Aprendidos na igreja De tudo que Que está escrito na bíblia De toda a minha formação Católica E me deparei Com um versículo Que fala Que não cai uma folha Sem que Deus permita Que tudo tem um propósito Com a graça de Deus Neide seguiu em frente E começou uma nova vida A decoradora Que sempre gostou De correr Resolveu colocar em prática Um antigo sonho Do filho Realizar um trabalho social Com crianças e adolescentes Da periferia de São Paulo Através do esporte Nascia aí O projeto Vida Corrida Neide passou A estimular Crianças e adolescentes A praticarem atletismo Sem cobrar Nenhum centavo Começou a dar treinos Para a garotada E a iniciativa dela Não ficou só entre As crianças e adolescentes Logo as mulheres Do bairro Começaram a treinar Com ela Para melhorar a saúde E a qualidade de vida Hoje Neide Cole os frutos São mais de Trezentas e cinquenta Pessoas Entre crianças Adolescentes E adultos Que participam do projeto Já encaminhou Alguns adolescentes Para o atletismo Profissional E conseguiu Um bom patrocínio De uma grande Empresa multinacional Que fornece Todo o material Esportivo Para o projeto Mudar A vida de uma criança Para mim Seria o suficiente E hoje eu vejo Que esse projeto Não mudou a vida De uma criança Que esse trabalho Está mudando A vida de centenas De crianças E eu acredito Que eu estou No caminho certo Porque Quem ajuda O próximo Faz a vontade Do Senhor Católica praticante Devota De Nossa Senhora De Fátima Neide atribui A Deus Todas as bênçãos Que recebeu Na vida E não tem receio De testemunhar isso Para todo mundo Que encontra E é uma presença Constante De bênçãos Em nossas vidas Entendeu Porque Nada disso Estaria acontecendo Sem minha fé Hoje Que hoje Ela é inabalável Porque ela já foi Abalada Na época Em que eu perdi Meu filho Já pedi perdão Ao Senhor E o Senhor Tenho certeza Que o Senhor Me perdoou Por eu ter Duvidado Que ele estaria Do meu lado De não ter Protegido O meu filho Mas o meu filho Tinha uma missão De plantar Esse amor De plantar O perdão Em mim De aprender A amar A pessoa Que assassinou O meu filho Que eu desejo De todo O meu coração Que esse menino Hoje Que ele tenha Esteja Encaminhado Que ele Esteja se arrependido Que ele esteja Constituído Família E que o filho dele Possa ser um homem De bem Como o meu neto Como os meus netos São É a Neide Com a sua emoção Com o seu carinho A sua fé Nos traz Essa história de vida Esse grande ensinamento Você também Talvez esteja passando Por dificuldades Por sofrimentos Por problemas Nós queremos entregar A sua vida A Jesus Você precisa Transformar a sua vida Através da fé Através da oração Lembrando-se De que Deus Sempre está com você Olha agora Para a Maria E vamos rezar Pedindo que ela Interceda Para que nós tenhamos Uma vida Cheia da presença De Deus Obrigado Mãe querida Obrigado Pela vida Da Neide Que soube Passar do sofrimento A vida plena Dando sentido A vida De tantas outras pessoas Especialmente Das crianças Pobres Da periferia Obrigado Maria Porque a senhora Como rainha Dos apóstolos Nos entrega O seu filho Jesus Eu quero colocar Agora no vosso Imaculado coração Todos aqueles Que nos acompanham Em todo o Brasil Para que a senhora Interceda Para que essas pessoas Tenham paz Saúde Alegria E felicidade Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa senhora Rainha dos apóstolos Rogai por nós Que desça sobre vós E a vossa família A benção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém Muita paz Muita alegria Muita fé Saúde para você A gente se encontra Na semana que vem Aqui no programa Deus com a gente Muita paz